Cápsula 3 Nerd Um salve pra galera que acompanha o canal C3N Aqui é Renan Rangel trazendo hoje pra vocês Pessoal montáveis da Marvel Coleção lá de 2005, 2006 Vindo salgadinho da Elma Chips Você destacava e montava os personagens da Marvel Olha o Thor O Homem de Ferro O Senhor Fantástico Surfista prateado Aí pro nosso inscrito Bambam Dias Tava devendo pra ele O Ciclope, olha que legal, soltando o raio pessoal Ele fica em 3D Wolverine Hulk Aqui temos o Homem-Aranha Magneto E o Anjo aqui em cima Olha que legal galera Fizemos o vídeo aqui falando do álbum dos Vingadores Abrindo envelope Vou deixar o link aqui na descrição Dicas de coleção da Marvel também Fizemos Pessoal eles vinham assim ó Essas plaquinhas E a gente destacava Pra montar Tem um monte Só quanto tem aqui ó Tocha Humano Tem vários Capitão América Demolidor Não tem nenhuma repetida aqui Aqui eles aparecem em várias poses Né? Então pessoal Outro Homem-Aranha Outro Homem-Aranha Se o vídeo der bastante visualização aí Curtam, compartilham Dá um gostei aí pra ajudar a gente A gente sempre tá trazendo coisas legais pra vocês Pra ajudar o nosso trabalho aqui no canal Né? Do YouTube Outro Wolverine Ó Então é isso aí pessoal Tem vários aqui ó Pra montar Muita coisa Coleção tá Top Essa coleção dos montados Aqui ó Outro Surfista Prateado Tem vários aqui pessoal Então deixa o gostei aí Curtam Se inscreva no canal A gente sempre tá trazendo coisa Bacana pra vocês aqui Mais uma coleção Então pessoal Até o próximo vídeo Fui!